Fala rapaziada Galera já tamo aqui na cevinha Tamo aqui na cevinha Começou a cair a cabeça do meio Mas já já galera Mas vamos ver se a corda não vem Tô só organizando aqui o equipamento Vai deixando seu like aí Seu joinha pra nós Vamos ver se elas chegam Olha os cabecinhos vermelhos Já se alimentando Galo campinho né A gente marca o cabecinho vermelho Tchau 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 a trilha de pareia pra ver se derrubar as duas galera só consegui derrubar uma galera a ceva tá boa galera olha o tamanho dessa codorna galera a ceva tá de carreiro na bruta ela não mexeu não vamos pegar a franguinha e a codorna olha a toca aí seca tinha duas mas montava eu oi no vídeo galera eu ia derrubar as duas mas quando eu atirei uma salva do ponto ficou só essa foi aí galera isso aqui é bonita galera essa coisa linda olha a cor galera mais bonita do que uns abelê galera olha esses esses quadradinhos na pena dela que maravilha matei uma galera dá para o cuscuz né sete e dois agora não vou esperar mais não galera eu vou ver se eu ajeito a carabina galera aqui mas olha a negona aí não tem negócio não papai olha quando botei em cima da tocaira chega a tocar e abaixou todinha só o peso da bruta esse aí vale fazer um cheiro para me renovar a cevinha aí só show de bola o Alfredo rendeu galera então abraço aí a todos e tchau tchau